Olha pessoal, chegando aqui, vim atrás de abelha, vim atrás de abelha pessoal, vocês vão ver o que a gente encontrou aqui, até a fumaça está aqui, eu vou até botar esse fogo aqui para não atrapalhar o vídeo, pessoal, pessoal olha, vocês vão ver que é um negócio gratificante a natureza que é para a gente, que é um negócio abençoado de Deus, Deus dá para a gente, para nós todos aqui, estou aqui com um amigo meu aqui, vamos atrás de uma abelha ali, agora nós deparemos agora pessoal, no pé de jabota, cheio de jabota pessoal, meu amigo está por aqui, olha pessoal, é uma coisa linda pessoal, olha, não sei se pode ver, a pessoa chega assim, abaixo do pé de jabota assim, jabotinha, na hora, hum, mas mas está doce, não dá mel, meu amigo, isso é uma coisa gostosa, estou aqui com o meu amigo Romário aqui, olha, nós viemos atrás de umas abelhas aqui pessoal, ver se não acha um melzinho, umas abelhas aqui, ver se já tem um melzinho, olha o que é que não encontrou pessoal, que benção de Deus, que maravilha pessoal, olha mesmo para aqui, o que nós encontrou foi jabuticabra pessoal, jabuticabra, hum, aqui nós conhecemos uma jabuticabra, não sei na região de vocês aí, se é jabuticabra, se é jabuticabra, não sei se vocês vão ver o que eu chamo de jabuticabra, e tem uma coisa, o bichinho é doce pessoal, está em casa o mel de abelha, vamos tirar um, vamos tirar aqui uma abelha ali, ver se não acha um melzinho, e daqui a pouco é na jabuticabra no mel pessoal, olha o negócio bonito pai, lindo, olha para aqui bicho, o negócio não é, olha, olha, hum, hum, ai pai, para, ninguém bem nem presta, viu, nem presta, ó, 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 hum, é aí pessoal, achei que é sucumento pessoal, hum, gostosinho hein, hum, ó, aqui ninguém passou, já bota ainda aqui não pessoal, a gente achou hoje aqui, viu, aqui ninguém passou hoje não, tá cheio, cheio, deixa uma chuvadinha que fica melhor ainda, viu, hum, é mais gostoso demais, não é, olha, é boa isso, hum, é o negócio gostoso, a natureza de Deus, né, é bonito, é uma benção, abre aí, só, hum, o bicho é pequeno, é dois pequinhos aqui, ó, é três, ó, um, dois, três, três pecos, três pecos, ó pessoal, cara da bichinha linda, grande, ó, nem presta, viu, você está em gama, mel, hum, gostosinho hein, olha aí pessoal, vai lá no meu canal lá, se inscreve no canal lá pessoal, ativa o sininho de notificação, não vai perder nenhum vídeo, chama no like pessoal, chama no like pessoal, agradecer a cada um inscrito que está se inscrevendo no canal, está se inscrevendo aí, agradecer a cada um de vocês aí, os inscritos não inscritos pessoal, começando a cair uma aguinha, vamos falar em chuva, começou a cair uns pinhinhos aqui, viu pessoal, o tempo mudando, graças a Deus, graças a Deus, é uma benção de Deus, se chover é melhor ainda pessoal, olha jabuticabra, viu, aqui é três pezinhos, aqui ó, mas tem um bocado de jabuta, vocês podem ver, tem um bocado de jabuticabra, viu, vim atrás de uma abelha aqui, de umas abelhas, a gente reparou com esse pé de jabuticabra aqui, cheio de jabuta, jabuticabra aqui ó, ó pessoal, que benção de Deus, ó, olha como está aqui ó, olha mesmo, preste atenção vocês aí menino, preste atenção vocês aí seus meninos, coisa de luxo pessoal, aqui é coisa de luxo aqui, viu, nem preste, nem preste ó, meu amigo está por ali só se deliciando ali ó, é bom demais, olha, está vendo pessoal ali, meu amigo Romário, ele está cagudo, só nós botar as tralhas na boca ali ó, hum, nem preste isso a mim, é da unha gigante ó, hum, ela bota até no tronco ó, quase no chão ela bota, coloca ó, ó pessoal, ó, e não é tão por cá, viu, tão por cá pessoal, tchau e obrigado, até outro vídeo pessoal, depois não é volta, não tem mais madura, não é volta, viu, mais madura, tá certo, até outro vídeo, Tchau, 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 tchau Obrigado.